Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Olha eu aqui novamente pessoal Edinaldo Silva, nós temos novidade hein pessoal, aqui no Awep, na opção Shop, ir às compras, nós temos uma nova forma de compartilhar o nosso link para obter reembolso nas compras, vou mostrar aqui para vocês ó, clicar na opção Shop, ir às compras, vamos lá? Olha a novidade, eu vou compartilhar o link, vou procurar uma loja aqui, vamos ver qual loja, a Olímpicos, vou clicar aqui em cima, olha a novidade, aqui ó, meu link pronto, Eu clico aqui ó, copiar, copiar convite, aí eu vou aqui no Facebook ó, na minha página no Facebook Colo aqui o meu link, já está o link ó, a pessoa pode se cadastrar aqui no meu link, ela gosta da novidade, pode fazer compra aí no Awep, eu vou ganhar minhas comissões Então pessoal, essa é a novidade no Awep, compartilhando aqui meu link, vou compartilhar o mesmo link No site, observe aqui, deixa rodar Pronto, está aqui ó, compartilhei meu link no Facebook, opção de reembolso sobre compras Nas lojas, nas lojas aqui ó, Olímpicos Essa é a novidade, aí eu posso compartilhar aqui também o mesmo link no site, onde eu tenho o perfil VK Aqui ó, e as pessoas vão me achar, vão se cadastrar né, vai ser meu nível 1, vão gostar das compras e eu vou ganhar comissões Essa é a grande novidade no Awep, que interessante né pessoal Posso voltar aqui ó, procurar outra loja Se eu quiser né, vamos ver se eu acho outra loja Que me interessa, vamos compartilhar outra loja Eu vou compartilhar aqui a embeleze.com Pronto, está vendo, olha que interessante Aqui ó, ganhe mais, convidando seus amigos para comprar Enviar aqui agora no Facebook, no grupo Dual App Olha que interessante Uma nova forma de você convidar os amigos para fazer cadastro no seu link pessoal e no Awep Show Pronto Compartilhei meu link Tem uma pessoa pedindo permissão para entrar no grupo, adicionar ela aqui né Já faz parte do Awep Voltando aqui para o Awep tem várias, várias lojas, C&A, Zantini E tem as lojas conhecidas aqui tá pessoal AliExpress Amazon Brasil Lojas Americana Natura Site Expedia Microsoft Netshoes Livraria Cultura Droga Droga Raio Aqui ó Vou compartilhar aqui em C&A Interessante né, copiar aqui ó Compartilhar C&A, tá pessoal Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar Din Din Compartilhando Compartilhando O link Agora eu vou aqui na minha página Pessoal Do Facebook C&A, tá vendo Não é C8A não, tá pessoal Igual aquela piada Show, show Sucesso Abraço pessoal É isso aí Vamos voltar aqui na No Computer Web No PC Aqui tem os grupos né As pessoas estão aqui se interagindo Se comunicando São vários grupos Aqui do Awep Hoje eu já recolhi É 13 dólares Recolhi daqui ó Pra cá ó Ali em cima eu tenho 11.3 Quer dizer Eu tenho 113 dólares Lá em cima E eles vão ser acrescentados aqui ó É pelo celular Tá pessoal Tô vendo o vídeo aqui Pelo celular No ganhos instantâneo Dois códigos Azul e laranja Cada vídeo que você assiste De 20 a 20 minutos Você ganha o Alcões Isso vai se acumulando Se torna 1 centavo 2 centavos 3 centavos 1 dólar 3 dólar Vendo aí Acabei de ganhar Aqui ó Assisti o vídeo Tem mais Tem pesquisa Tem quiz Tem games Jogos online São milhares De funções aqui Onde dá pra você Faturar na plataforma O app Então Tô indo lá pessoal Grande abraço Do amigo Edinaldo Silva Fui Fui